Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui o Paulo começa a carta de uma forma diferente das outras. Ele já chega a fazer uma saudação, enormemente ele fazia, mas essa saudação já mostra que nós devemos tomar alguma posição diferente. Sendo nós, então, seguidores do Cristo, já estando vivenciando um novo amanhã, uma nova realidade espiritual, devemos também saber colocar em nossos corações, em nossas ações, uma condição de vida melhor, uma condição de vivência melhor. E aí ele coloca que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A partir desse momento que nós já estamos compreendendo o Cristo, as coisas materiais, embora importantes, elas são apenas um adereço, alguma coisa passageira. Mas as conquistas espirituais são eternas. Tudo o que você fizer por você mesmo, pela sua melhoria, pelo seu aperfeiçoamento, você está se engrandecendo perante ao Cristo. Mas, se qualquer coisa que você fizer para denigrir o outro, na realidade, você está se denigrando. Portanto, vamos nos vigiar o suficiente para agirmos com melhores condições, com melhor respeito para conosco. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com o Cristo de Deus. E essa questão de estar morto é, se a gente busca as coisas da terra, já estamos mortos. E o outro sentido da palavra é morto para o mundo e vivo para o Cristo. Sempre que se apega às coisas materiais, você está morrendo espiritualmente. E sempre que você sabe que as coisas materiais são passageiras, que você deve buscar as coisas espirituais, você está vivendo para o Cristo, vivendo para a espiritualidade. E assim, fazendo brilhar o teu espírito. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Essa manifestação do Cristo, não é ele vir aqui e falar conosco, se materializar e andar entre os homens. Causaria muito outro mundo. Mas, o que ele está mostrando para nós, é que nós devemos, então, entender que quando mais nossas ações foram voltadas para o bem, mais foram voltadas para a caridade, para o perdão, é uma forma de deixarmos com que o Cristo manifeste-se em nós. Manifeste-se nas nossas atividades cada dia, manifeste-se nas nossas ações. E assim, dessa forma, nós vamos procurando e desenvolver em nós mais bondade, mais espiritualidade, mais estaremos vivenciando o amor de uma forma diferente. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando vivias nelas. E aqui, Paulo lembra que nós temos que mortificar esses sentimentos. E o que é que é mortificar o sentimento? É ir com o tempo nos desligando dele e com o tempo nos educando. Ele entendia que as pessoas não iam fazer assim e largar tudo aquilo. Então, aqueles que já tinham o costume de procurar prostituta, eles tinham que ir mortificando esse hábito. Mortificando, ou seja, ir se educando para não tomar aquelas atitudes. Qualquer tipo de impureza que você usasse, você tinha que saber que você tinha que ir se desligando dela. E assim, educar seu apetite e todas aquelas tendências que nós temos da concupiscência, o que é se você querer alguma coisa e que você nega que quer. Então, ela vem para você de alguma forma. Então, nós temos que nos educar com relação a isso. E a avareza, que queria ter todo o dinheiro para si, guardar o dinheiro, também era outra situação que tinha que deveria e tinha que ser preservada, cuidada e abandonada. Então, cada uma dessas situações, cada um desses detalhes, são importantes o entendimento para que a gente possa, então, agir com mais segurança, com mais responsabilidade na nossa vida, colocando em prática ações realmente construtivas, ações realmente úteis no nosso processo de evolução. Em outros tempos, tudo isso ali era de grande valor para nós. À medida que, tornando-nos mais cristãos, mais voltados ao Cristo, esses valores vão deixando de existir e vai ganhando um outro contorno, uma outra condição de vida, uma outra condição de valor íntimo para nós. Mas agora, despojaivos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Depois que ele mostra daquilo que é mais material, que está mais ao nosso alcance e que a gente tem mais domínio sobre elas, ele traz para nós, então, algo diferente, algo mais sutil, algo mais sofisticado. e bem mais difícil, porque deixar de irar, deixar de ter cólera, deixar das malícias de coisas que não existem, você está imaginando que existem, deixar de maldizer os outros, e de falar palavras torpes, é um esforço descomum. É sobrenatural o esforço que cada um de nós devemos fazer para dominarmos tudo isso ali, porque as iras aparecem para nós em momentos que a gente nem espera, as maledicências, as mágoas, as raivas, e por isso nós temos que nos educar, buscando, assim, nos aperfeiçoar para estarmos em condições melhores. Aqui, nós temos, então, que começar a olhar para outros caminhos. Não devemos mentir uns para os outros, colocar mais valores para a nossa vida, procurar ter melhores sentimentos uns com os outros, e, assim, nós vamos tendo mecanismos de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, para podermos ser, então, melhores, para podermos ser, então, espíritos que cresçam, que aperfeiçoem e que se melhorem. Façamos, pois, por onde nos tornarmos melhores, por onde nos tornarmos aqueles que edificam a paz e edificam o sentimento de amor em nossas vidas. E outro detalhe importante que ele colocou, sempre que a gente tem que nos despojar de alguma coisa, existe de nós um esforço, e, à medida que a gente vem trazendo valores novos, então, aquele homem velho que cometeu erros deixa de existir para ter, agora, um homem novo que evita cometer os erros, que luta para não cometer os mesmos erros, e, principalmente, para não mentir. E a mentira tem um conjunto de conotação muito grande na sociedade atual, no mundo em que vivemos, em todas as épocas. A partir do momento que nós temos que ter que ser sinceros, nós vamos entender que nós vamos caminhar para um processo de identificação mais espiritualizada, mais voltadas para as coisas, mais, vamos dizer, holísticas, ou seja, que abrange o todo. Então, vamos entender. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, cita é um povo de uma região, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Por isso, ele vai te mostrando que Cristo vai estar em todos. Olha, agora começa a ampliar o entendimento. Porque as pessoas não mentiam entre eles, mas mentiam para aquele que não fosse da sua etnia, que não fosse da sua raça. A partir do momento que nós somos cristãos, que nós já procuramos entender que o Cristo deve estar em nossos corações, orientando nossas atitudes, nossas ações, então, nós vamos ver que não vai existir mais etnia, não vai existir mais raça. Todos somos companheiros, todos nós somos irmãos, todos nós temos que nos tratar bem. Inclusive, servos, escravos e livres têm o mesmo valor em Cristo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. A partir do momento, nós vamos ter que ampliar o nosso revestimento de cada dia. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A partir desse momento que nós vamos estar entendendo que temos que perdoar um ao outro, que temos que tratar bem um ao outro, nós vamos, então, procurando a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento espiritual. e, sobretudo, isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é o ponto máximo de perfeição. É aquele vínculo que você vai criar com o Criador porque você vai desenvolver o amor, a compaixão, a solidariedade. Por isso é tão importante a caridade segundo Paulo e segundo a doutrina espírita. Procuremos, então, trabalhar nesse sentido para realmente sermos melhores. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sentir essa paz de Deus, sentir essa vivência divina em nós, é aquilo que nós precisamos fazer. E a partir do momento que nós procuramos caminhar entendendo o Evangelho de Cristo, entendendo o Evangelho que Jesus veio trazer para a gente e vivenciar, nós estamos aprendendo a dominar nossos corações e, assim, nós devemos ser agradecidos a Deus por já estarmos conseguindo dar um passo importante para as nossas realizações íntimas. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. em toda a sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A partir do momento que nós temos que buscar sentir o Cristo em nós, com a maior abundância possível, nós vamos ter que trabalhar com mais sabedoria, vivenciar os fatos com mais sabedoria e ensinarmos-nos a agir sempre admoestando-nos uns aos outros. Então, Paulo pede que os membros da igreja se admoestem, ou chame a atenção. Olha, fulano, isso não é um comportamento que você deve ter. Beltrano, olha, isso não é uma atitude que você deve ter. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam muito como pode falar isso comigo, me chamar a atenção? Está na Bíblia. Tem gente que adora falar está na Bíblia. Está na Bíblia chamar a atenção. Está na Bíblia orientar. E quando eu estava jovem, recém-formado no curso técnico que eu fiz, eu fui trabalhar e tinha um inspetor, já um senhor já bem idoso, bem mais experiente, vamos dizer assim, que ele não era velho, mas para a gente que estava com a metade da idade dele, achava que ele era velho. Bom, aí ele chegava para a gente e falava assim, vamos conversar. E ele vinha mostrando para a gente outros ângulos da vida, mostrando determinados pontos importantes da vida. E também, lógico, tinha aquele lado daquele senhor de 40 e poucos anos da sua época, que gostava do lado boêmio da vida também. Mas era importante para nós aquelas informações. Naquele momento, era o que ele sabia passar, o que ele tinha para passar, eram as informações que ele tinha para nós. Mas os conselhos que ele dava, no lidar com a vida, era importante. E tinha gente que não gostava de sentar na cadeirinha para conversar com ele. E eu já gostava. Sempre que tinha oportunidade, eu chegava, ô Salomão, isso, o senhor pode falar isso assim, assim, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo? Então, por quê? É importante a gente, sendo jovem, conversar com uma pessoa mais velha, mais experiente. E dentro de um tempo espírita, então, isso ganha uma dimensão enorme. Ah, mas a gente que veio mais novo, agora nós temos uma preparação melhor, tem uma preparação espiritual melhor, mas não tem as experiências da vida conforme tem aquele que já está com 40 anos, se você está com 15, 20. Se o outro tem mais de 50, você deve respeitar a experiência dele, embora você possa ter ideias novas, pensamentos novos, mas saiba ouvir. Então, eu sempre lembro dessas pessoas, também um primo, na realidade, ele é casado com a prima de meu pai, já, basicamente, bem mais velho, mas esses são aqueles parentes que a gente tem mais liberdade de abrir o coração de conversar, aquele parente mais velho. Então, é importante essa troca de informação. Então, o senhor Antônio e o senhor Salomão, que Deus os tenha, como as pessoas costumam dizer, que os bons espíritos possam ampará-los, socorrê-los, quanto era importante, quanto foi importante para mim aquelas conversas que tivemos. Por isso, dentro da casa espírita, dentro do meio espírita, dentro de qualquer templo religioso, a gente está estudando no evangelho, vai ter católico nos ouvindo, vai ter protestante nos ouvindo, ateus, porque a pessoa quer entender o evangelho. Então, quando alguém nos admoesta, alguém nos chama a atenção, é o momento de nós fazermos uma grande reflexão. porque se nos chamou a atenção, está evitando que algum problema maior aconteça comigo lá na frente. E aí, a gente tem que aprender a vivenciar isso, aprender a orientar. Certa vez, eu tinha uns aprendizes que trabalhavam comigo e tinha um que era insuportável. E eu pedi para ele, eu pegue a chave de fenda para mim. Ele falou, você está falando para me pegar a chave de fenda? você acha que eu sou seu escravo? Eu parei, olhei para ele, falei assim, você não está aqui para me ajudar? Você não está aqui para trabalhar comigo, para você aprender? Eu preciso da chave de fenda, eu estou em cima do avião, você está embaixo, pega a chave de fenda para mim. Era comum a gente falar assim, fulano, pega isso aí para mim, fulano, pega aquilo para mim. E lá um ou outro falava, por favor, você estava ali no calor do trabalho, você tinha um prazo para cumprir, não tem muita formalidade, você tem que trabalhar. E ele ficou muito bravo. E aí, a gente chamou a atenção dele, falei, olha, hoje você é aprendiz, se você estivesse realmente trabalhando, você ia ser mandado embora. Porque você tem que fazer o serviço, tem que fazer. E, como você ainda é um aprendiz, eles tinham alguma folga na sexta-feira, você vai ficar sem a folga da sexta-feira. E fiz o comunicado para a pessoa que era orientador do estágio, que ele estaria sem a folga de sexta-feira. Ele ficou uma fera. Passado alguns anos, praticamente uns 10 anos depois, eu estava fazendo campanha do Quilo, bati numa casa, e a pessoa falou assim, espera que eu vou descer. Mais uma forma meio ríspida. Aí desceu, e ele começou a falar que ele tinha reconhecido a minha voz e que ele nem acreditou no primeiro momento, mas ele pegou e desceu para ver se era realmente eu. aí chamou a esposa dele no interfone, pediu para ela trazer o que eles podiam trazer ali naquele momento que eles tinham acabado de mudar para aquele apartamento, aí falou, traz isso, isso, isso. Depois eu vou lá fazer outra compra. Ainda falou assim com ela. E me agradeceu. Ele falou, só não fui mandado embora porque eu respondi mal encarregado e lembrei daquilo que você me falou. E eu nem lembrava quem era ele. Custei trazer na memória todos aqueles fatos. E quando você me disse isso, eu falei assim, nossa, ele vai me mandar embora, eu vou ficar com a carteira suja e não vou conseguir emprego, exatamente como você falou. Aí eu tive uma saída. Falei assim, espera que eu tenho que ir ao banheiro. E foi ao banheiro, esfri a cabeça, voltei, pedi desculpa para o encarregado, agi de uma forma diferente. Ele falou assim, se você não pedisse desculpa, eu ia te mandar embora. Eu tenho testemunho aqui da forma com que você agiu. Então, essa admoestação, a gente está citando um exemplo pessoal, porque é aquilo que eu vivenciei. não que eu sou melhor do que os outros, mas, eu mostro, estou mostrando que aquilo que a vida me ensinou, nesses 55 anos já vivido, a troca de informações e experiência com pessoas mais velhas, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, e a orientação para o jovem, que 10 anos depois, aquele jovem viu que ele tinha que vivenciar aquela situação por uma forma diferente. e assim foi outras pessoas que depois eu encontrei mais tarde também falaram a mesma coisa. E no meio espírita, muitas pessoas ficam cheias de melindres porque eram autoridades lá atrás que não aceitavam ninguém chamar a atenção, reencarnam, têm que aprender caminhos da humildade, da simplicidade, da boa estabilidade, e aí empavona-se, acha-se dono da verdade e atrapalha todo o trabalho. Isso existe dentro de todos os tempos religiosos, essas pessoas prepotentes, arrogantes, não digo orgulhoso, porque orgulhoso, se você é orgulhoso de ser aquilo que você é, você vai procurar ter a humildade de viver da melhor forma possível aquilo que você defende. Agora, arrogante não, arrogante acha que ele se basta. isso é importante nós entendermos. Então aqui, o Evangelho do Cristo em Paulo, e aqui a gente achou, cai como uma luva o assunto para os jovens de hoje. Tem que fazer até aquelas figurinhas e mandar para todo mundo. E não é só jovem não, tem gente aí com 50 anos de doutrina espírita que se alguém falar uma vírgula contra aquilo que ele acredita, ele... se enfurece. E não é assim. Tem uma frase budista que fala assim, agradeça aquele que te critica e que te chama atenção que fala mal de você. Porque ele tem a coragem de apontar os seus erros e você e você os corrigir, você vai chegar no plano espiritual menos onerado naquele erro. Então, é importante entendermos dimensões maiores das ações da nossa vida, dos fatos que nos acontecem para crescermos e nos aproximar de Deus. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. Seu ambiente de trabalho, sua afetividade familiar, com a sua esposa, com seus filhos, lembre-se que você está agindo em nome de Jesus para se educar e educar aquelas pessoas. Se você está construindo uma empresa, em nome de Jesus, dê graças a Deus por você estar construindo uma empresa. Os seus trabalhadores, seus funcionários, dê graças a Deus. E lembre-se que os seus funcionários são o maior patrimônio da empresa. E é um patrimônio que você não pode vender. mas você tem que comprar. Mas não é comprar com o dinheiro todos os meses, todos os dias, comprar com a valorização daquelas pessoas, conforme está no livro Qualidade Transcendente de Nossa Autoria. Então, tudo na nossa vida tem que ter uma outra conotação, um outro impulsionar para as realizações nossas do dia a dia. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido. Como convém no Senhor? As mulheres devem estar procurando estar sujeitas. Não é submissa aqui que ele está colocando. Era ter respeito, ter boa convivência, porque as pessoas, naquela época, a mulher era tratada como uma escrava, como uma serva. Portanto, se o marido tivesse uma dívida grande, vendia a esposa para pagar a dívida. vendia os filhos. Então, quando Paulo fala esteja sujeita, é seja cordial, trate seu esposo bem, procure conviver bem com ele, entender as situações. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então, Paulo já dá aqui uma conotação diferente para a forma de lidar com a esposa. Já que os homens a tinham apenas como um objeto para suas necessidades físicas, ele já pede que eles a amem. E quem ama dá carinho, dá atenção, ouve, ajuda elas nas suas dificuldades, procura pensar na sensação que ela está tendo na hora da relação íntima, se está sendo bom para ela também, ajudá-la a chegar aos finalmentes, entender os caminhos que possa ajudá-la a chegar aos finalmentes. Quem ama, ajuda sempre, constrói sempre, leva a pessoa a um novo patamar, um novo caminho de luz. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Mulher, marido, filhos e pais, todos englobados num conjunto de convites, a sublimação do sentimento. É um conjunto de convites para que você comece a ascender espiritualmente dentro do lar, construindo uma melhor relação, construindo melhores ideais dentro do lar. Por isso, é tão importante começarmos a pensar e a entender nos caminhos que nos conduzem ao Pai, nos caminhos que nos levam a estar melhores perante Deus, perante a justiça divina. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Os servos, os trabalhadores, os empregados, ajam com bondade, ajam com amor, façam o serviço bem feito, agindo com simplicidade. E muitas vezes, uma oração vai fazer uma grande diferença. Então, se você tem um chefe rude, olha por ele. Lembre-se lá de Mateus, capítulo 5. Amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem a quem vos odeia e orai por quem vos persegue e calunia. Eu tinha uma amiga de trabalho, ela era enfermeira, e ela era protestante, radicalmente protestante, mas ela gostava de conversar comigo, que ela falava que os espíritas têm uma interpretação diferente da Bíblia, então, ela vinha perguntar algumas coisas da Bíblia para mim, para saber o que eu pensava sobre aquilo ali. Não que eu seja assumida de interpretar a Bíblia, mas é um pensamento diferente, e ela gostava de conversar sobre isso. E ela falou que tinha um médico que chegava para ela e furioso, ele sempre fazia ela ficar com mais raiva ainda, e ela tinha um problema, que ela tinha ataque de fúria, e se ela desse um soco na parede, quase que afundava a parede e nem machucava a mão dela, mas às vezes machucava a mão dela, que ela ficava com vontade de socar a pessoa, mas se ela só caça uma pessoa com aquela fúria toda, era um soco de uma guila, vamos dizer assim, e tão furiosa que ela ficava, e as pessoas procuravam acalmá-la, e eu falei para ela, faz oração por ele, e ela ficou fera, aquilo ali, fazer oração por ele, aquilo é isso, e aquilo, aquele outro, faça oração por ele. Aí um dia ele fez muita raiva a ela, ela entrou na capela, falou assim, vou fazer, igual o Jóson falou, vou entrar aqui nessa capela e vou fazer uma oração. Porque se aqui tem, as pessoas chegam aqui pensando em Deus, não é porque é uma capela que tem imagem que tem demônio aqui dentro. Todo mundo vem aqui para fazer oração, vou fazer também. Entrando naquela capela, os hospitais sempre tem uma capela, ela fez uma oração, e se sentiu muito bem, se sentiu um alívio muito grande, e foi cuidar da vida dela. No dia seguinte, o médico chegou e trouxe para ela uma caixa de bombom, e daquela que ela gostava, ele sabia que ela gostava daquela caixa de bombom. ela olhou para ele e falou assim, doutor, por um acaso, o senhor botou veneno aqui dentro? Ele falou, não, querida, eu senti uma vontade de trazer um bombom para você, eu tenho sido tão rude contigo. Aí, ela foi, ficou em lágrimas, as mulheres normalmente são emotivas, foi lá na capelinha rezar, agradecer a Deus, e ele nunca mais brigou com ela. uma oração faz uma diferença muito grande na nossa vida. Nós nem imaginamos a diferença que faz uma oração na nossa vida. fazer oração por quem nos persegue, por quem nos calunia, por quem nos quer mal, é uma obrigação que nós temos que fazer, dada pelo evangelho. E nós fazemos isso não porque aquela pessoa mereça nossas orações, porque Deus nos recomenda pelo evangelho de Jesus. Orai porque você persegue e calunia. Orai porque seja rude com você. E a gente esquece, a gente fala mal, a gente xinga, a gente esbraveja. E o que é pior, encontra outro que fala mais coisas às neroides ainda. criando uma psicosfera densa, acinzentada, pesada. Ao passo que se nos levarmos para oração, as coisas se amenizam, se acerenam, mudam. Como as coisas se modificam a partir do momento que tomamos certos caminhos, tomamos certas atitudes. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você deixa de fazer o bem, você deixa de receber o bem. A lei divina, ela tem uma válvula unidirecional. O fluxo de energia sempre vai e volta no mesmo padrão do que você emitiu. Se você emite amor, essa válvula permite que passe o amor para você. Se você emite ódio, essa válvula permite que passe ódio para você. Então, essa válvula, ela é unidirecional no seguinte sentido, passa indo o mesmo que passa voltando. Se você emite amor e alguém manda ódio, ele bate nessa válvula e volta para a pessoa. Entende? Então, é importante que a gente procure entender que o convite do Cristo é o convite da sublimação do sentimento. É o convite do amor, da solidariedade. Procurando fazer com que sejamos sempre melhores, sempre nos aperfeiçoando para a glória do Senhor em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, impulsionando nossa jornada para as grandes realizações da paz, do amor e da fraternidade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo para o caminhar na busca de um amanhã melhor para todos nós. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho. E aí